Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, se inscrevam no canal, deixem muito like pra me ajudar. Ativem as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo por aqui. E também me acompanhem lá no meu Instagram, que é eu, a Laís, que tá passando aí pra vocês irem lá me acompanhar. E o vídeo de hoje é um vídeo de compras, repondo as compras, né, do mês. Tem um tempinho que eu não reponho. O Lucas tava comendo muito, assim, fora, besteira, enfim. E agora a gente precisa retornar, né, como sempre. E, assim, besteira que eu digo, assim, mais ou menos também, né? Não era tanto assim, não. Mas viemos aqui no Açaí pra gente poder repor as compras, né? Tem coisas que tá acabando, então a gente vai mais repor. Porque muita coisa tem, algumas coisas já acabaram, algumas coisas a gente vai repor mesmo pra poder durar mais. Porque a gente quase não faz compras no mês. Por todo mês a gente faz compras. Porque somos só nós dois, então acaba que a gente não gasta tanto assim, sabe? Como é só nós dois. Então acaba que rende bastante nossas compras e a gente consegue se montar aí por uns dois meses, né? Com as compras ainda sobra, sabe? Graças a Deus. Mas é isso. Chegamos aqui agora no mercado, vamos gravar um pouquinho lá dentro. Cheguei em casa, eu mostro tudo que eu comprei e vamos embora lá. Né, senhor? Tá animado, Lu? Responda com sim ou não. Não. Gente, hoje eu tô assim, zero vontade de mercado. Mas, estamos precisando de coisa em casa, né? Então a gente tem que dar graças a Deus que a gente tá vindo. Porque muita gente queria tá vindo no mercado agora fazendo uma compra. E infelizmente não consegue. Então a gente dá graças a Deus por a gente conseguir, né? E é isso. Chegamos aqui, vamos comprar nossas coisinhas e vocês vão acompanhando. É que na verdade eu fico com preguiça de vir no mercado, muitas das vezes. Principalmente hoje sendo domingo. Gente, domingo é um dia que eu não fico afim de fazer nada. Mas como a gente deixou pra última hora, a gente acabou não vindo durante a semana. Aí a gente teve que vir hoje, porque não teve jeito, né? Como eu não postei vídeos essa semana pra vocês, aí eu falei, não, vou gravar. Porque vídeo de mercado é uma coisa que elas amam ver, elas e eles. E aí estamos aqui. Gente, achei que ia tá cheio, mas acho que não tá não. Porque eu costumo vir final de mês, né? Final de mês, sempre tá vazio o mercado. Início de mês é raro tá vazio. Início de mês sempre tá cheio. Mas como esse mês eu precisei vir, início de mês não teve muito o que fazer. Eu achei que ia tá cheio até que não tá não. Por isso eu acho que vindo açaí. Porque às vezes a gente gasta um pouquinho a mais, mas pelo menos fica mais vazio, mais tranquilo. Depois você faz as compras, né? Até que o Lucas foi no banheiro, vou ir lá pra parte do grosso pegar as coisas. Que é por onde eu sempre começo. E é isso. Gente, eu não lembro as coisas que tem lá em casa. O Lucas que lembra, que acabou que a gente tava na rua e eu não fui ver as coisas antes de vir no mercado. Já vim direto da rua pro mercado. Então eu não vou nem exagerar, sabe? Ó, o feijão tá 7h89, vou pegar esse máximo. Vou pegar um só. Que é suficiente, eu acho que tem lá em casa, se eu não me engano. E arroz, eu tô preferindo pegar esses de 1kg, sabe? Porque lembra que tava dando muito bichinho lá no meu armário? E aí a gente tá preferindo comprar assim. A gente tá sendo mais prático, melhor. Porque não tá estragando, sabe? Eu tava comprando aquele grande, tava estragando. Porque os bichinhos entravam e agora eu tô preferindo comprar assim. Até diminuiu a quantidade de bichos. Na verdade nem tá tendo mais, né? Aqueles bichinhos parou, eu acho. Aí eu vou comprar só dois desse pacotinho pequeno que tá sendo ótimo pra gente. Do que comprar... É que eu tava com a luz. Caramba, fraco. Ó, a gente tá 6h19. O máximo tá carinho, né? Mas é sobre. Comprar um açúcar que a gente também quase não usa lá em casa. Mas, assim, mais pra fazer suco quando a gente faz. A maioria das vezes a gente tá fazendo na fruta, né? E esses mais pronto. Aí a gente compra pra ter mesmo, porque às vezes precisa, né? Querendo ou não, quer fazer alguma coisa. Aí vamos comprar só um. Sal, gente, é uma coisa que a gente quase não usa, né, amor? Eu sempre esqueço. E tipo assim, a gente raramente compra sal. Porque literalmente é algo que a gente usa pouco. Sim, mas pra comida mesmo. Papel, toalha, gente. Quê? Dois pacotes grandes? Porque nunca é demais, né? É 7h99. Isso aqui. Gente, gente, eu uso muito. Tanto pra comida quanto pra limpar o fogão. Porque fica mais limpinho. Os vidros, é. Gente, esse daqui, ó. Que a gente toma. Eu vou pegar só o de caju. Que eu vou comprar um de laranja que eu gosto. De outra marca. E vou pegar pra fazer mais da fruta. Ó, 6 reais. Gente, eu só lembro desse kit quando eu pagava R$12,90. Quem lembra? R$13,90, R$12,90, alguma coisa. Tá R$19,90. Que é o que vem com álcool. Não sei porquê, mas eu gosto muito desse aqui, ó. Que vem com álcool. Mas ele não tem avulso. Só tem, assim, conjunto. Aí fica cheio desse verde aqui lá em casa. E o de cozinha aqui. A gente nem tá usando, né? Isso aqui é ruim. Eu até gosto do cloro. Cloro mesmo, sabe? Da água sanitária. Mas eu gosto muito desse aqui. É mais prático, né? Muito. Ó, também tem Sif. Acho que é esse. Eu acho que eu vou levar mesmo isso aqui. Pra limpar o banheiro. Gente, vocês sabem que esses desinfetantes aqui, casa, são meus xodó, né? Eles tinham que me patrocinar. Lá em casa tem desse aqui, ó. Do grande, azul. Então eu não vou levar o azul. Eu tô em dúvida desses dois, ó. Dessa vez. Mas eu acho que eu vou levar o verde. Eu acho que lá em casa tem um desse aqui pequeno. Eu acho que eu vou levar esse verde aqui. Ó. Tô parando de comprar muito. Porque ficar muito lá em casa ocupando espaço. Aí não dá, né, senhores? Vou levar esse só. Eita. Pra que que tu pegou Nescau? Ainda. Marta, eu gosto de Todd ou Nescau? Nescau. Todd é de Nescau. Gente, ó o carrinho como que já tá. Comprei bem esse negócio aqui. Que a gente comprou pra fazer lá na Verônica. E eu amei, gente. Muito bom. Se a gente vai conseguir fazer, eu não sei. Mas é tipo, dá pra fazer brownie e petit gâteau. Aí eu comprei esses dois pacotes. Quando me der vontade de comer um browniezinho, eu já faço. Sem ver de comprar. Gente, eu vou pegar o piloto de peito aqui. Tá, R$18,99, então. Eu vou pegar só isso de mistura e fígado. Que a minha nutrição já colocou. Eu vou pegar frango que não tem lá em casa. Só tem carne. Gente, ó. Já basicamente concluímos. Eu vou ir só lá no... Pegando bastante besteirinha, assim. Mas assim, porque às vezes a gente vai na rua ficar comprando. Aí eu preferi comprar e deixar lá. Porque quando der vontade de comer, tá em casa. É... A gente vai só no Rio Sul pra ver se eu acho uva e morango. Se eu quero comprar fruta. Isso aqui que não tem. Aí eu deixei aqui. Aí eu vou ir lá, quer dizer. Aí, gente. Chega em casa e eu gravo pra vocês. É... Compramos frutas também, né? Frutas pra fazer suco. É... Maçã. A gente precisa pegar abacaxi. Vou ver se eu acho lá no Rio Sul. A gente vai ter que ir lá mesmo. Aí em casa eu mostro pra vocês. Tem... É... Assim. Compramos coisas pra repor. Compramos coisas pra... Normais de besteirinha da gente mesmo. Dos cortes, as coisas. Só não compramos muito... Muito... Muita mistura. Porque lá em casa já tem. Pois ela dá muita carne. Moída, carne. Aí eu comprei só frango e frígado. Mas chega em casa e eu mostro pra vocês. Tchau, tchau. Eita, como é forte. Aí a boca, ó. Morou a coisa, são lindas. Gente, ó. Vamos colocar aqui no carro pra já ir lá no outro mercado rapidinho. Depois ir partir pra casa. Né? Até que a gente foi rápido já. São seis e vinte. A gente chegou aqui cinco e pouca. Até que a gente foi rapidinho. Gente, já cheguei em casa. Eu vou mostrar as coisinhas aqui pra vocês. Aqui tá mais os legumes e as frutas. Aí nós compramos aqui batata doce. Deu quatro e vinte e três. Aqui tem manga. Deu sete e quarenta... Sete e sessenta e quatro. Batata... Por que você comprou? Sete e nove. Tomate e cereja, que a gente gosta de comer. Alho. Deu quatro e cinquenta e sete. Compramos maçã. Aqui tá sem preço. Kiwi. Oito e cinquenta e três. Gente, caro, né? Tem três kiwi aqui. Mamão. Comprei dois. Deu cinco e noventa e três. Limão. Dois e quarenta e sete. Tem dez limões aqui. Aí... Laranja, banana, abacaxi. E aqui é... Pera. É, essas coisas aqui a gente comprou. A pera, abacaxi e a uva. A gente comprou separado, tá? Foi quanto que deu? Que deu trinta e oito reais. Aí depois eu vou falar o preço de tudo. Sem aquilo ali. Que aí você já sabe o valor daquilo ali. Aí essas coisas foram as frutas e os legumes que a gente comprou. Que tem coisa que tem aqui em casa. Tipo, batata, tomate. Essas coisas assim tem. Ó, gente. Aqui foi as coisas de besteiras. Coisas de armário. Enfim. Mas assim, que a gente comprou. Coisas de tomar café. Algumas coisas que a nutricionista passou. Algumas besteiras. Um pouco de cada coisa. Aí aqui temos biscoito, ó. Esse aqui é do Lucas. Esse aqui é meu. Pra comer com requeijão. É... Aí eu comprei Fini pra mim. O Lucas comprou esse chocolate. Esse aqui pra ele. Comprou um pipoca. Que às vezes a gente assiste série. E a gente gosta de comer. Comprei esse biscoito aqui do nada. Fiquei viciada nele. Comprei cebolitos. Macarrão espaguete. Molho de tomate. Arroz. Feijão. Macarrão parafuso. Açúcar. Aí aqui eu comprei algumas geleias. Da None. Esse da None aqui, gente. É uma delícia. Muito bom. Esses dois looks aqui. Esse biscoito do Guilherme. Eu tinha um tempo que eu não comia. Eu falei assim. Hum... Eu vou comprar. Biscoito a pão. De forma. Aí aqui tem queijo mussarela. Açúcar. O que o Lucas pediu. Pra comprar. Eu nem como muito, gente. Eu gosto de comer com fruto. E da None. Ele gosta de comer com leite. Vocês gostam de comer como? Eu gosto assim. Isso aqui é pro Lucas também. Um paladar bem infantil, né? É tu rir, né? Requeijão, leite. Encaixa leitininho. O negócio de brownie que eu falei pra vocês pra fazer. Olha isso aqui, gente. Eu nunca tinha visto esse Nescau. O Lucas que comprou. Olha, pequenininho. Aí ele comprou isso aqui. É porque a nutricionista passou pra fazer doces de leite. Aí eu gosto de fazer com leite moça. Aí eu comprei esse... A lata, né? Comprei duas pra poder colocar na panela de pressão. Tapioca que também ela recomendou. Chamito. Às vezes a Manu também vem aqui em casa e tem. Mas é, sério. Ketchup. Da None. Caju. Suco de caju. Esse suco aqui que eu amo de laranja. Que muita gente julga, mas eu gosto. Torrada que o Lucas tem feito caldo. Aí a gente gosta de comer com torrada. E queijo... Ó, gente. Fígado que a gente comprou que a gente já tinha botado na geladeira, né? Você quer pra quê? Que vim. O quê? Pro caldo. Que caldo? É bem que tem torrado. Mô, mas caldo de quê, amor? Caldo verde, que você acabou de falar na torrada. Ah, tá. Você quer o caldo de aipim que você ia fazer e achei que você comprou batata doce errado. Pensando que era aipim. Parabéns. Frango, que é bandeja de frango que eu mostrei pra vocês e queijo minas. Aí foram essas coisas que a gente já botou na geladeira pra não estragar. E aí é isso. Gente, a geladeira tá assim, ó. Eu não vou conseguir, eu acho, gravar arrumando porque tá muito estreito aqui pra poder mostrar. E quase não aparece a geladeira. Mas eu já vou mostrar antes pra vocês e depois eu mostro depois. Essas são as coisas que tem, tem coisas que eu vou ter que tirar, que não vai ter espaço. Tem coisas que estavam na geladeira que eu coloquei ali, que tem coisa que tá fora da validade. Muita garrafa de água e vai ocupar muito espaço pra botar as outras coisas. Aí eu vou colocar aqui e mostro pra vocês. Ó, gente, vou mostrar aqui mais ou menos pra vocês como que tá. Mas vocês sabem que minha geladeira é pequena. Eu preciso realmente comprar outra geladeira, assim, não tem como. É, mas só quando a gente agora se mudar. E aí, essas coisas estão aqui, ó. Ficou assim. O máximo que deu. Ainda falta guardar a uva, a manga, que eu vou botar tudo no potinho pra ficar mais prático na hora de comer. E o armário, gente, também, ó. Tá muito cheio. Eu nem mostrei como tava antes, mas, ó. Tá cheio de coisas. Não dá pra organizar tão bem assim. Aí ficou assim. E é isso. Não tem muito o que fazer, não. Gente, agora as coisas de limpeza que eu vou mostrar pra vocês. É, sabonete tem bastante, né? Porque já tava... Tinha acabado já. Aí eu comprei esses daqui. Tá precisando, né, senhora? Ah, deixa eu lá. Aí eu comprei esse kit aqui da Pantene pra mim testar de colágeno. Comprei a hidratação. Eu tava sem shampoo e condicionador. Aí eu comprei esse pra ver se é bom. Se vocês já usaram, comenta aí pra mim saber. Aí o shampoo. E o condicionador eu comprei esse. Tinha um maior. Porém, o condicionador que menos uso sempre fica aqui sobrando. Daí eu comprei pequeno mesmo. Comprei um desodorante. É shampoo e condicionador que o Lucas escolheu dele. É essa tinta aqui, porque o lorim já não vai ser mais lorim. Desanimou. Desanimou. Aí compramos pra repor também. Ainda tem, mas aí já fica guardado. É. Aí compramos esse enxaguante aqui. Negocinho de vaso. Eu gosto dos outros cheiros. Vocês sabem, mas não tinha, gente. De lavanda e do... De... Verde, né? Esqueci o nome. Agora, esqueci. Mas esse daqui até que é cheirosinho também. Aí eu vou colocar pra testar. Aí compramos esse negócio aqui pra não ficar comprando bombril. Acho que é melhor pra lavar até o box do banheiro. Aí eu comprei um pra deixar na pia e um pro box do banheiro. Que aí não precisa usar bombril. E fica melhor pra limpar os vidros, gente. O Blindex. É muito bom. Porque aí você passa antes, quando tá seco. Aí saem aquelas manchinhas que ficam no vidro. E depois você lava normalmente. Aí aqui o desinfetante que eu mostrei pra vocês. Um SIFI pra poder usar no vaso, né? Antibacteriano pra limpar o banheiro. Isso aqui também eu comprei pra usar no banheiro esse pinho. Que é cheiroso até ele. E eu acho que o cheiro dele, por ser mais forte, eu prefiro pra lavar o banheiro. Esse SBP aqui. Papel toalha. E o kit que a gente sempre usa, que eu mostrei pra vocês. E é isso. As coisas. É o que? Era só pra completar as coisas. Gente, jura. Essa notinha aqui foi quase mil reais. Ó, 901. Juro. Fora os 30 e pouco, né? Que a gente gastou lá do negócio que eu mostrei pra vocês. Gente, muito caro as coisas estão. Tipo assim, cada hora que eu olhava uma coisa, eu falava assim, Que? Isso é real. Eu tô prometendo vocês ir em mercado diferente, gente. É porque eu ainda não tive coragem. Por exemplo, de ir no Guanabara. Eu quero ir, mas porque lá tem bastante promoção. Porém, o Guanabara é muito cheio. Eu não tenho muita paciência pro mercado, cara. Mas vou tentar na próxima vez, me cobrem em outros mercados pra gente gravar. Talvez no Extra. Enfim, vamos ver. E aí eu falo pra vocês e a gente vai. Todos juntos. Daqui a pouco eu vou mostrar as frutas cortadinhas pra vocês também no potinho. E vou só comer aqui que eu tô cheia de fome. E é isso. Ó, gente. O Luca já cortou tudinho aqui. Ó, coentro pra congelar. Me ajudei, sim. Precisa, sim, que a gente precisa mais legal. Gente, aqui, ó. Abaixa aqui. Hum, tá. É, alguns... Tá legal, não? Você tá caixinha. É sempre assim, tá vendo? Tá mais bonitinho. Mas esse ronzinho tinha que tirar, senão vai ficar sujado junto. Mistura, né? Kiwi. Kiwi. Mano. Só a luva que a gente deixou no pote mesmo, porque ela ficou de boa no pote da uva mesmo. Gente, vou ver se tá bom. Hum, mas eu escovei o dente, tá? Azeio. Hum. Ui, azeto demais. É o vídeo. É que eu escovei o dente, aí fica... Gente, tomei um banho agora. Terminamos de organizar as coisas já. E vou encerrar o vídeo pra vocês. Dessa vez o vídeo ficou um pouquinho curto, né? Mas consegui mostrar tudo que tinha pra mostrar. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Curtam muito o vídeo pra me saber se vocês gostaram. Comentem aí pra mim. Também saber quanto... Se vocês comprassem, fizessem essas compras que eu fiz na cidade de vocês. Qual o valor daria mais ou menos? Assim. Comentem aí pra mim saber. E é isso, meus amores. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.